Os roubos e os atentados são os nossos direitos previdenciários e trabalhistas. Os estudantes, eu posso ver, eu não consigo explicar muitos aqui, o que isso é uma vitória, porque a gente acaba rebatando tantos comentários idiotas que falam que nós, estudantes, não sabemos usar eles adequadamente. Vale ressaltar também que as mulheres são uma das mais criticadas para fazer aquela trabalhista, porque eles ignoram completamente as duas horas de trabalho que nós levamos. Além de termos que trabalharem 20 anos por dia, temos que chegar em casa, por escolha ou não, cuidar dos filhos e limpar a casa. Há mulheres que nunca trabalharam, que não tem alfá, não tem cartilha assinada e agora faz aquela trabalhista que precisa de 49 anos para te conduzir. Eu não quero isso, eu digo que vocês não, e nem as próprias gerações que estão para mim.